Às vezes o fato de receber uma alergia, isso já muda vidas. Um acolhimento que faz a diferença para quem vivenciou um abuso dentro de casa. Todas essas mulheres sentiram na pele a violência doméstica, que nem sempre está na agressão física, mas também de forma velada em frases e coerções no seio familiar. Elas não se calaram e decidiram procurar ajuda. O afago veio no projeto Marias, que é desenvolvido pela equipe de proteção especial do Departamento de Assistência Social de Marmeleiro. São as mulheres vítimas de violência que são encaminhadas para o nosso projeto, tanto da promotoria, do conselho tutelar, da delegacia e demais órgãos que possam estar encaminhando para nós atendermos elas no que o projeto está contemplado. O projeto iniciou em 2019 e funciona através de parcerias com profissionais, que todas as terças participam do encontro e trazem palestras e muito aprendizado às mulheres. Na demanda individual acaba que a gente não dá conta. Então, por isso a ideia de somar os conhecimentos, convidar vários profissionais para trabalhar temas que eu considero importantes com a questão do empoderamento feminino. Então, foi com esse intuito que surgiu a ideia do projeto Marias. E para melhorar a autoestima dessas mulheres, tudo é válido. Nessa palestra, a nutricionista Cauane Andreata trouxe métodos de reeducação alimentar de uma forma simples. A nutrição não precisa ser algo complexo, muito elaborado. Ele pode ser uma forma simples e que elas consigam fazer no dia a dia, na prática. Junto, automaticamente, quando a gente melhora até a qualidade e as escolhas alimentares, automaticamente já vem a qualidade de vida, saúde e também, claro, o perfil estético, o emagrecimento em si. E os resultados são visíveis entre as participantes. Toda vez que vem um profissional trazer um pouquinho do conhecimento deles, um pouquinho da parte técnica, eu vejo que isso ajuda elas a lidar melhor com o dia a dia, conhecer melhor os seus direitos, saber como ter esse autocuidado, né? Então, eu vejo que isso está tendo um reflexo muito positivo. Um deles está no rosto da Suzimara Ribas de Oliveira. A doméstica, que já enfrentou situações delicadas, encontrou a saída no projeto, que já participa há dois anos. A Suzimara, antes, era uma pessoa que não se gostava, não tinha vontade de viver, achava que todos os erros eu tinha. Hoje, não. Hoje, eu amo viver, eu quero viver, eu me aceito do jeito que eu sou e minha vida ficou 100%, não vou dizer 100%, mas 98% melhor ela ficou. Bem mais colorida. Bem mais colorida, é. O meu mundo cinza eu deixei para trás. Hoje, a gente vive um mundo mais, mesmo com dificuldades, mais colorido. Eu espero que faça a diferença na vida de vocês.